Um dos principais recursos que eu acho E que ajuda muito na memorização E na organização da informação São as tabelas Então seria, por exemplo, esse aqui Aqui é imputação em pagamento, por exemplo Aí tem critério e prioridade Do maior para o menor Essas tabelas, até essa aqui embaixo também Ajudam muito a gente a organizar Aquelas informações que vem em um texto muito solto Muito grande Na hora que a gente quer memorizar mesmo Que você tem que parar e olhar para aquela informação E tentar entender o que está acontecendo Fica muito ruim você pegar num texto completo Aqui fica bem mais fácil Então, por exemplo, critério pessoal Aí você já vai lá do contribuinte para o responsável É vinculação do fato gerador Contribuição de melhoria é maior Depois taxas, depois impostos Agora pensa, se for colocar isso numa frase Nem vai dar, vai ter que ser um parágrafo explicando e tal É uma forma muito boa de você conseguir esquematizar Algumas informações A gente vai fazer alguns exemplos mais à frente Para vocês construírem as próprias tabelas E tentarem pegar um pouco disso Eu gosto muito de usar tabelas também Para fazer comparações Então, por exemplo, essa aqui de taxas versus preço público Ou, por exemplo, a sociedade de economia mista versus empresa pública Então, sempre que tem um conceito duplo assim Que muitas vezes confunde Eu gosto de fazer a tabela comparando Então, eu pego um aspecto do outro E um que seria diferente do outro Mais à frente eu vou mostrar quando tem alguns aspectos em comum também Que seria o caso da sociedade de economia mista e da empresa pública Mas, normalmente, essa comparação ajuda muito A você bater o olho e entender É o tipo de coisa que na questão aparece ali Preço público vai estar achando Tipo, qual que era o tributo mesmo? Qual que é o tributo? Qual que não é? Né? Aí, você fica em dúvida Mas se bate aqui o olho na tabela Você já esclarece Então, as tabelas normalmente são informações importantes Que você pode organizar para contrapor pontos Ou para esquematizar alguns pontos também Aí, vamos ver só Um exercício bem simples Para a gente tentar construir uma tabelinha aqui Eu peguei uma pedaço aqui Se não me engano, da lei 8.112 Aí, o conteúdo vocês não precisam entender, tá? Mas a ideia é a gente aprender a esquematizar a informação Então, por exemplo Aqui é quando a gente está falando daqueles negócios De limite de licenciado numa empresa Para desempenhar um mandato classista Numa empresa não, né? Porque a gente está falando da 8.112 Mas, sim Então, eu quero que vocês tentem fazer uma tabelinha Assim, um rascunhozinho mesmo Esquematizando O número de associados Então, até 5.000 associados Ou de 5.001 a 30.001 associados Ou mais de 30.000 associados Então, na primeira coluna Eu quero o número de associados Na segunda coluna, por exemplo O limite de servidores ali Que podem ser licenciados Então, nem precisa saber para que é, não Só para vocês fazerem essa tabelinha Para esquematizar Então, só olha Na lei seca Você vai se deparar com a informação dessa forma E aí, tipo Para a memorização, não é ruim Você bate o olho assim Para a entidade Com até 5.000 associados Aí você pode até tentar grifar, né? Eu vou grifar em vermelho O número de associados E em verde, sei lá O número de servidores E tentar memorizar, sim Mas colocando numa tabelinha Fica bem melhor Então, coloquei assim, ó Números associados Limites licenciados E é isso Uma outra tabela que eu quis trazer aqui Ela é mais específica Que eu uso muito para Ai, já vou ver, Dani Só um minuto Que eu uso muito para direito penal Especificamente Ou, por exemplo Previdenciário crimes Contra, né? A Seguridade Social Ou direito tributário crimes Contra Normalmente eu uso para crimes, tá? Que é para você organizar A informação que vem no CP Que você traz O tipo, a conduta, a pena Porque aí essa parte já tem na lei Mas aí aqui Na parte de observação Observações importantes Você pode colocar, por exemplo O que o professor fala na sua aula Uma parte específica da teoria Quando tem mais de uma Aqui, ó Mais de uma pena diferente Ou aumento de pena No mesmo tipo Eu gosto de dividir aqui E aí você bate o olho E você já vê Tanto a pena base Como a forma de aumento E por aí vai Então acho que ajuda bastante Eu gosto Essa tabela é bem específica Para o direito penal E esses de crimes Mas você pode Se você tiver algum outro tipo De conteúdo que caiba Nesse tipo de tabela Também você pode usar Mas eu gosto muito disso Para tributário Isso me ajudou muito Inclusive Um dos nossos aprovados Da PRF Ele falou que vários crimes Ele não pôde estudar E ele foi só pela tabela Mas como a tabela Vem com toda a parte da lei seca Mas a teoria Que você põe aqui Nas observações Cara, já dá para você matar ali Né? Num momento kamikaze Mas dá para você atacar ali As questões, tá? Então ajuda muito Eu gosto muito dessa tabela Quem estiver estudando aí Para a área policial Vale muito a pena Você tentar esquematizar Os crimes dessa forma, tá? Vamos fazer mais um Essa aqui também Outro tipo de tabela Que eu gosto Que é para você esquematizar Informações que vêm Bizarramente espalhadas na lei Então aqui Eu já tive que dar uma resumida Para vocês pegarem Isso aqui é uma de contabilidade, tá? Mas quem não fez dúvida Não se preocupe Não precisa efetivamente entender O conteúdo Para você entender Essa esquematização Qual que vai ser a ideia aqui? Eu quero que você me diga Quais são as demonstrações contábeis Mesmo que você não saiba O que é demonstrações contábeis São isso aqui, ó Balanço patrimonial é um Cada inciso aí É uma demonstração, tá? Quais que são obrigatórias Nas leis Na lei 6.404 Mas não é só listar Aqui igual tem No inciso 1 a 5 Tem alguns poréns Então se você bate No inciso 5 No inciso 5 Você vai ver Que a companhia aberta Só a companhia aberta Precisa da demonstração Do valor adicionado Seria a DVA E se você for lá No parágrafo 6 Ou seja, na lei Tem mais um tanto de parágrafo No meio que eu já tirei Para trazer para vocês Mas tipo Durante o estudo Isso quase pode passar em branco, né? Se a pessoa passar ali Desatenta Mas lá no parágrafo 6 Vem a observação De que a companhia fechada Com patrimônio líquido Não é obrigada a elaborar A demonstração Do fluxo de caixa Ou seja, tem mais um porém São esses cinco incisos listando Mas com esses dois porém Que diferenciam Companhia aberta De companhia fechada E uma companhia fechada Específica também Com um balanço diferente Então vamos lá Como eu esquematizei aqui no mapa Eu coloquei Essa aqui de baixo, tá? Então a demonstração Eu listei a A gente que estuda a contabilidade Já fica familiarizado Com as siglas, tá gente? Então não assusta muito não Que tem os nomes assim Mas aí pega aqui A companhia aberta Eu risquei tudo Companhia fechada Eu coloquei As que eram obrigatórias Como um xizinho A DVA, por exemplo Que não é Que é essa aqui Do inciso número 5 Eu pus um tracinho Porque ela não é obrigatória E na DFC Que é essa observação Do parágrafo 6 Eu coloquei assim Se o PL for maior que 2 milhões É obrigatório Como a tabela É sobre o que é obrigatório ou não Então eu só coloquei A opção que é obrigatório Que é se o PL for maior do que 2 milhões Então aí na sua cabeça Você já deduz que Se for menor Então é porque não é obrigatório Aí o que eu acrescentei É uma outra informação Que aí é uma informação Que você pegaria na aula Que o professor vai te passar Então, por exemplo Eu coloquei aqui Que a DLPA especificamente Não é prevista como obrigatória No CPC 26 Que é uma outra norma Gente, bagunça de contabilidade É uma outra norma Que prevê algumas demonstrações específicas Então é uma observação a mais Aqui Aqui, ó Lembra que eu falei pra vocês Que eu gosto de usar tabelas também Pra diferenciar Mais dois conceitos Mas também quando tem conceitos comuns Aí eu dou uma roubadinha Como assim A tabela aqui, ó Estou falando dos requisitos Pra imóveis e imóveis Então três requisitos São comuns a todos Então eu não ponho aquele risquinho no meio Entendeu? Eu ponho o requisito assim De inteiro Pra você colocar que ele funciona Para os dois Em vez de você ter que escrever a mesma coisa Nos dois lados da linha E aí ao final Aqui tem um requisito diferente Pra cada um deles Aí eu coloquei essa linha separando Que aí você bate o olho E você já sabe Os requisitos comuns E os requisitos que são diferentes Tá bom? Eu acho assim melhor Do que quando você divide tudo E tipo só replica o requisito Porque você bate o olho E você não sabe Você tem que ler cada um deles E tipo comparar um com o outro Pra ter certeza Se é ou não a mesma coisa Tem mais um exercício aqui Pra gente fazer Esse aqui é da Constituição Federal Vem assim tudo espalhado Sobre alguns crimes Inafensáveis, imprescritíveis E insuscitíveis de graça e anistia E o que acontece Todo mundo confunde Qual que é inafensável Qual que é insuscitível de graça Qual que é imprescritível E a Constituição vem tudo bagunçado Então a minha ideia É a gente esquematizar isso Em uma tabelinha E aí como que a gente pode fazer São quatro colunas A primeira coluna Eu quero que você liste Os três tipos Por assim dizer aqui Que seria o racismo O... Qual que é aqui de baixo? O tráfico Junto com tortura E terrorismo O 3T Que é a mesma O povo fala de 3T Tortura, tráfico e terrorismo Que estão no mesmo inciso E embaixo Grupos armados Civis ou militares Contra a ordem constitucional Eu coloquei separado Para tentar manter O paralelismo com a lei seca Que é o que a gente já vê Que vem separado E normalmente Eles são cobrados separados Então nas assertivas Vem normalmente Tráfico, terrorismo, tortura E hediondos Eles colocam junto Às vezes a banca gosta De sacanear e separa também Mas normalmente Eu venho perguntando Do racismo Ou do grupo da massa Eles são cobrados separadamente Mas você pode pôr junto também Tá? É só Que fica até Mais concisa A tabela Tá vendo como dá Para colocar a informação De forma muito mais fácil De você bater o olho E revisar aquilo E se cobrar Então Isso ajuda muito Na hora de você estudar o assunto Você, por exemplo Você tá estudando lá Tem a tabela, né? Aí você Em vez de você só sair lendo a tabela Você tampa o conteúdo Aí vai ter assim Racismo Aí você olha É inafinsável? Você se pergunta É Aí você abaixa assim Ah, é mesmo É imprescritível? Você se pergunta Aí pensa Aí você olha Entendeu? Então em vez de você só Sair lendo a informação Como você às vezes tem que fazer Na lei seca, né? Porque é tudo bagunçado Quando você tem informação Esquematizada dessa forma Você pode ir se cobrando E essa cobrança É como se você estivesse Resolvendo questões ali E isso ajuda muito mais Na fixação do material Tchau Tchau Tchau